Quem foi Guido de Bress? Guido de Bress nasceu na cidade de Mons, na Bélgica, em 1522. A gente não sabe muito sobre a infância dele, só se sabe que ele terminou a educação básica e depois foi seguir junto com a sua família e com seu pai o trabalho que ele fazia, que era pintura em vidro. Na adolescência dele, ele vem ao conhecimento da reforma e do que acontecia ali naqueles meados de 1520, 1530. E ele fica sabendo também da morte de William Tyndale. E sabendo da morte de um grande marte, de um grande reformador, ele começa a pesquisar e começa a estudar e descobre sobre a fé em Cristo, sobre a salvação pela fé e sobre os trabalhos que a reforma estava fazendo lá naquela época. Em 1548, ele decide ir para a Inglaterra e estudar junto com os reformadores e ele estuda com Martin Busser, que é um teólogo e amigo de João Calvino também. Em 1552, ele volta para sua terra natal e ele vai se tornar um pregador itinerante com os princípios da reforma. E ele começa a pregar num grupo secreto que se junta chamado Igreja da Rosa. Então ele começa a pregar para essas pessoas em segredo, porque senão ele seria morto por pregar o que era chamado de heresia na época. Em 1555, ele escreve seu primeiro livro, O Bastão da Fé, ou O Bastão da Fé Cristã. E ele vai pregando nesse livro muito contra as ideias da igreja romana e apoiando as ideias da reforma. Nesse mesmo ano de 1555, o rei Charles V deixa o seu reinado e entra o rei Felipe II, que era muito contra as ideias protestantes e as ideias da reforma naquela época. E acontece que muitas pessoas da igreja de Guido são perseguidas e até queimadas por defender a fé que eles defendiam. Como resultado de toda essa perseguição, a igreja decide mudar para a Alemanha, onde muitos refugiados da reforma estavam. E não muito tempo depois, o Guido vai mudar para Genebra, ali na Suíça, para estudar junto com João Calvino e Teodoro de Besa, junto às ideias que estavam muito lá em Genebra, onde era mais protegido contra esse ataque à reforma protestante. Em 1559, ele decide voltar para a região onde ele estava e se tornar um pregador das ideias de Calvino. Então era meio que um pregador calvinista, mesmo que o calvinismo não existia na época. E ele conhece uma moça lá, Catarina Ramon, e se casa com ela e começa a pregar lá as ideias também que ele defendia. E no meio de tudo isso, pessoas sendo mortas, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo queimadas e presas por defender a fé. Em 1561, com a necessidade de se apresentar ao que os reformadores acreditavam, ele escreve o que a gente conhece hoje como a Confissão Belga, onde ele detalha tudo aquilo que os valores da reformação, o que eles acreditam, para tentar rebater um pouco a ideia de que eles eram anabatistas, ou nas ideias que eles eram hereges para aquela época. Até 1566, ele consegue fugir de ser preso, mas logo no final, lá em dezembro, ele é preso, junto com outros amigos, ele é torturado pelo governo da época. Então, em abril de 1567, ele já sabendo que ele seria morto, provavelmente, ele escreve uma carta para sua esposa, para tentar acalmar os ânimos dela, tentar trazer uma palavra de conforto para ela. E eu quero ler para vocês alguns dos trechos dessa carta, porque é muito interessante. Eu vou deixar o link, você pode ir lá ver a carta por completo, mas eu quero ler alguns pedaços para você entender um pouco da história desse cara e os valores dele. Então, ele diz assim para ela em alguns dos pedaços. A graça e misericórdia do nosso bom Deus e Pai Celestial e o amor de seu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo esteja contigo, minha caríssima amada. Este não é o lugar da nossa habitação, que está no céu. Este é apenas o local da nossa jornada. Eu te peço, minha caríssima amada, que te consoles com a meditação nessas coisas. Considera a honra que Deus te atribuiu ao dar-te um marido que não somente foi um ministro do Filho de Deus, mas era tão estimado por Deus que ele o permitiu possuir a coroa dos mártires. É uma qualidade de honra que Deus jamais concedeu aos anjos. Agora estou praticando o que preguei aos outros. Teu fiel marido, Guido de Bress, ministro da Palavra de Deus em Valencianes e presentemente prisioneiro pelo Filho de Deus no local sopracitado. Em 31 de maio de 1567, ele é condenado à morte por enforcamento em praça pública. O interessante, uma das coisas dos últimos momentos da vida dele é que enquanto ele é levado para ser enforcado, ele começa a pregar para as pessoas e gritando e falando para as pessoas. Leiam as escrituras, obedeçam aos magistrados, busquem a Palavra de Deus e no meio dele falando é empurrado para a morte. Falando da Palavra de Deus, literalmente morre pregando. Hoje, 500 anos depois de tudo o que aconteceu e muito tempo depois do que aconteceu, ainda o trabalho dele continua e nós conhecemos a confissão belga, nós conhecemos a história da reforma através desses homens que morreram protegendo a Palavra de Deus. Como dito numa música do Vineyard americana, o corpo eles podem matar, mas a verdade de Deus permanecerá. Gostou desse vídeo? Deixa seu gostei, comenta aqui embaixo quem você quer ver no próximo, quem foi, compartilha esse vídeo porque poucas pessoas conhecem a história dele e muitas pessoas precisam conhecer a história dele. Então compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal e muito obrigado. Tchau, tchau.